O que é o livro? Na verdade, eu comecei a preparar, mas com essa pandemia, nós temos uma pausa, porque o Tchan tem um projeto de comemoração de 30 anos do Tchan, de onde nós vamos fazer uma biografia do Tchan, fazer uma peça de Tchan, vamos fazer um musical do Tchan e ter um turnê também do Tchan. Tem que ser igual o Seth Jr. É, comemorando. Para dois mil visões? É, nós temos esse plano de fazer isso agora. Vocês são todos amigos? Nem todos amigos. Mas profissionalmente consegue juntar todo mundo? Não. Não porque, tipo assim, a gente consegue juntar o jacaré, a chelamelo. Os outros componentes não vão porque... Porque do Rimas não... Não vão. Porque são casadas e... A Débora Brasil é evangélica, e aí, esses dois, eu sei que se a gente chamar, como vai participar... Aí, vocês de São Paulo, vocês estão convidados, dia 31 agora, na áudio, tem o Tchan do Brasil, participação de chelamelo. 31 agora de outubro? É agora. É agora. 31 de outubro? É semana... É essa semana. É essa semana. É semana, sábado. Sábado, sábado. É. Porra, eu vou lá. É, foi comercial, né, Fábio? Eu vou lá. O Fábio tá bom no curso, né? Foi mal, Fábio, foi mal, Fábio. O Fábio tá bom no curso. É, tem que divulgar. É sábado. É sábado agora ou é domingo? 31. Hã? Ah, ainda tem no Rio... É, tem o Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, estamos chegando no dia 6. É. Estamos chegando lá no... Porque é a minha parte. No Vindigal. Lá no Morro do Vindigal também estamos chegando. Bom, Vindigal. Bom, Vindigal. Graças a Deus, as coisas já estão começando a caminhar. E os churros estão sujindo, mesmo com várias... As precauções que têm que ser tomadas. E nós estamos aí. E aí, vocês vão voltar a fazer essa turnê aí? Vamos fazer. E já tem data? Já tem como é que tá? Então, deixa passar o carnaval. O carnaval pra vocês é doideira. Não tem problema, tá não carnaval. Mas vai ter carnaval. Eu acho... Eu acho que vai. Vai ter carnaval. Já vão falando que ia ter um carnaval de 50 dias. Vai, né? Cara, esse dia, ó. Eu vi um vídeo da Ivete. Eu não sei que show que ela fez agora. Ela fez agora. Ela disse que, pô, vai ter carnaval esse ano. A Ivete tá... Esse ano, o ano que vem. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo. Obrigado.